Música 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 Mas é a dupla dinâmica Spoil Roar Deixa eu curar o resto aqui Caralho mano Nós desaparecemos todo mundo Música 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 Fiquei 2 Música 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 8 13 . Discunda Eu estou preso no carrinho, eu estou preso no carrinho, eu estou preso no carrinho. 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 Vai carrinho. Carrinho. Eu estou preso. Bora lá. Eu estava tipo, o carrinho bugou eu velho. Eu fui pular, está junto, o carrinho bugou. Tem uma base aqui que eu quero destruir. Vem cá, esquece, esquece. Spy, 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 Spy. Falei. Spy check, porra. Esses caras ficam rindo. Eu esqueço que você é médico, tio. Spy, 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 Spy. Ficou que você está aqui. Fudeu. Nossa, eu não consigo. O cara? Tô entrando, eles vão mexer. Curou o Healer. Vem pra cá, Paira. Sai daí, Paira. Sai daí, você vai morrer, cara. Não, pra cá, é atrás. Vem pro outro lado, velho. A galera tá vindo dali. Vem, 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 gente, ok? Boa. Tem um teleporte ali, ó. Nossa, daqui é meu. Eu destruí, é o que eu queria. Ai. Eu sou já pedindo vida. Vou carregar o lugar. Eu sou o Paira. Eu sou o Paira. Eu sou o Paira. Eu sou o Paira. Que loja tem aí, mas mata o que tiver. Quase morrendo. Deixa eu ajudar também, também, também. Não tem vida, mano. Não tem vida, mano. Valeu. O cara... É da hora, mano. O cara bate de peito, velho. Fica com o Paira com aquela marrita que tira o saco, velho. Vai morrer, velho. Tem um cara, velho. Dóssia, velho. Vai действir. Eu tô tomando uma boca de crítico do, do Spy. Escardinha. Tô indo lá, tô indo lá. Estou indo lá. Estou indo lá. Ficou lá. Está em charge. xixi o que que é taunt velho nossa taunt é provocação ah tá cara o xixi boa BILUGA VADORA! BILUGA VADORA! CURAL SOLDIER, peraí! Esperaí, vai não, tio CURAL SOLDIER! SPIDPIRE! Demomei, foi mal! CURAL SOLDIER, tome backstab em! Nossa! Um SPIDPIRE me deu backstab, o outro SPID tomou backstab, ui! Mas outra vez tu faça direito, seu preto louco! Seu... Seu Cirilo! Deixa eu catar uma minissão! Vai derrubar! Ah, bugou no carrinho! Eu ia para trás da minissão do Rave que eu derrubbei! Meu filho, catar minha minissão! Ae, para que eu saiba de jogar, só de apagar fogo! Aqui, aqui, aqui! Uhuuu! Oita porra! O que eu levo agora mesmo? Muita distância aqui, gente! SPIDPIRE DEMO! SPIDPIRE DEMO! Tô com crítico quase! Tô te esperando sair da base! Boaite pai! Valeu! Valeu! Chega! Ó, o plano é o seguinte! Chega lá e... é... é... Pau neles! Tá? Pau neles! Ah, bugou no carrinho, tem que dar a volta no carrinho Ótimo, tenta não morrer Eu tô com medo Tomei Caralho, caralho Pum, nossa Lembro que é dano estre... Vamo lá Afetimiado, só tem Flapper de Body Shot Flapper de Body Shot? Mas eu sabia que uma Hs é... Aí, complica, né? Cuidado, hein? Mira a mira, cuidado Flapper de Body见 Glória a sua Tô dominando o 6, velho. Dominando o 6 aqui, que liga, mano. Heavy bomb é tua coisa.